Essa é a minha segunda coluna na Mídia Ninja. Eu sou colunista, mas apenas estreia com o Mangabeira. E hoje eu vou entrevistar um sujeito que eu admiro muito, que na verdade é meu candidato à presidência da República. Acabei de viver aqui um momento para guardar para a minha vida. Uma entrevista com o gênio Caetano Veloso, racista. E agora eu vou entrevistar.